Tem Natal, sol vai voltar e vai vai gravar Tem beleza, mas não passou mal, eu te fiz feliz E você não gosta mais de mim Tem coisa que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu barulho, coração Arranca essa mão do meu pé pra nós Música